Sobe mais! A quem bateu, agora tá apanhando Canta! Oh, tadinho, coitadinho do meu ex Toda vez que me vem chora Rependido do que fez Oh, tadinho, coitadinho do meu ex Toda vez que me vem chora Rependido do que fez E olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá É só instalar o dedo que ele quer voltar Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá É só instalar o dedo que ele quer voltar O seu lenha, Marques O que é uma doida? Bora no suíque, na pegada da balada O seu lado aqui Me tomei agora um cachaceiro E no baixo já tem o carteirinha Por você eu bebo o ano inteiro Sou um dessecador de latinha Há três dias que eu não vivo a TV Nada lembra cenas que lembram a gente E o motivo que me faz beber É saudade frequente Já vi que você tá online Por que não responde as minhas mensagens Esse passe entre eu e você Só me deixa viver Nessa realidade E tomei agora um cachaceiro E no baixo já tem o carteirinha Por você eu bebo o ano inteiro Sou um dessecador de latinha E tomei agora um cachaceiro E no baixo já tem o carteirinha Por você eu bebo o ano inteiro Sou um dessecador de latinha Há três dias que eu não ligo a TV Pra não ver cenas que lembram a gente E o motivo que me faz beber É saudade frequente Já vi que você tá online Por que não responde as minhas mensagens Esse passe entre eu e você Só me resta viver Nessa realidade Me tornei agora um cachaceiro E no baixo já tem o carteirinha Por você eu bebo o ano inteiro Sou um dessecador de latinha E tomei agora um cachaceiro E no baixo já tem o carteirinha Por você eu bebo o ano inteiro Sou um dessecador de latinha E tomei agora um cachaceiro E no baixo já tem o carteirinha Por você eu bebo o ano inteiro Sou um dessecador de latinha Joga no swing, bick e rato mais Ah, tá bom demais, meu gente, olha De Zé Doca Zé Doca É porque Cláudio Carvalho chegou ali de Santa Inês Minha cabeça já fez assim Gente, que galera top De Zé Doca Maranhão Já dois CDs gravados em Fortaleza Léa, chega mais, Léa Marques Sábio Vinícius O Cleiton aí no acordeão, mandando muito bem Parabéns, Palminha Prazer imenso estar aqui no seu programa pela primeira vez Espero que seja a primeira de várias Com certeza Estou muito feliz, quero agradecer ao Cláudio Carvalho, viu Através dessa pessoa maravilhosa Nós estamos aqui mostrando nosso trabalho Nosso terceiro trabalho já Parabéns, viu, Léa A gente chegou semana Quinta-feira agora de Fortaleza Foi gravar o terceiro CD da banda E assim, estou muito feliz de estar aqui Lançando de primeira mão, tá Ainda não está disponível Só a partir de segunda-feira Mas já estou felicíssima de estar Fazendo o lançamento aqui no seu programa Gente, agora são dez anos de sucesso Graças a Deus Poxa, parabéns, viu Porque é uma família, né Quero mandar um abraço especial A Maçã Produções A todos vocês aqui Obrigada pela presença Se sintam abraçados Carinhados E beijados Nesse dia do beijo Dia gostoso Eita, chance de estiver aqui Hoje eu vou lhe dar um beijo Ao vivaço Olha, gente, é uma delícia Receber profissionais como vocês Lá em Zé Doca Me conta como é a rotina de vocês em Zé Doca A nossa rotina é muito corrida, Paulinha É, a nossa banda tem há dez anos na estrada já É, devido muitos perrengues A gente vem passando aí Há um ano somente A banda toda estruturada dessa maneira que se encontra hoje Bom Graças a Deus Tem uma pessoa muito importante Que eu quero que você mande um beijo Muito especial pra essa pessoa Quem é? Rony Cardoso Rony, parabéns, Rony Rony Cardoso é o cara que fez a mágica Tudo acontecer na nossa vida, viu Toque, né, aquele toquezinho que falta E chega e tudo acontece Exatamente Parabéns Devo tudo a esse cara e adeus, primeira mãe Primeiramente Agradecer ao meu parceiro Sávio Que a gente só faz dois meses que tá na banda Mas já tá tendo assim uma aceitação muito boa com o público Cara que chegou só pra somar, né E vocês ensaiam toda semana? Toda semana, correria total Lá em Zé Doca vocês tocam em algum lugar? Tocamos bastante Várias casas de evento Ah, lembrando a galera Que dia 18 de maio Estaremos aqui lançando o CD O terceiro CD da Balada Quente No A Gardens Pub, né? A gente pode vir aqui no programa Já agenda aí Fechou Já agenda Olha a maçã, que ótimo Olha, um prazer receber você Prazer todo mundo Veio linda, se apresentar, elegante Eu acho que eu respeito Não mais quanto você Pins com a mulher linda Gente, vocês que estão em casa Ela é muito mais maravilhosa pessoalmente Agora, é isso Respeito pelo público Sabe, cuidar de como a gente se apresenta A energia maravilhosa Obrigada Trazer luz Trazer o trabalho Os companheiros Parabéns, galera Obrigada Eu que agradeço Agora não esquece de deixar o contato E também as redes sociais Pra galera seguir Isso Telefone pra contato da banda É... Desculpa que é novo Eu não decorei ainda Já tá na telinha Isso Tá tudo no vídeo Não te preocupa com isso Mágicasinha aí Galera da produção É porque é muita coisa, né Isso É ao vivo É muita coisa pra lembrar Passa, meu amor Pelo pop, eu sei de qual Já tá na telinha Foi na banda, viu Paulinha É o 989-8446-1364-988-520188 Isso, pronto Quem tem amigo tem tudo Valeu, meu amigo Cadê o sanfoneiro? Vai dar uma palhinha pra gente Bora Peraí, não Sanfonino... Gente, se tem uma criatura Que eu respeito nesse mundo É um sanfoneiro Então ele não pode sair daqui Sem fazer um ao vivo, não Olha aí Vamos lá Vai, vai Bora Vamos lá, vai, vai Coloca Vamos fazer uma palhinha Lançando de primeira mão Aqui no programa Algo mais pra galera, viu? Vai, vai Vai Me tornei agora um cachaceiro E do bar já tenho carteirinha Por você eu bebo o ano inteiro Sou um zé sacador de latinha Mais uma pra galera Quando vem demais Quando vem demais Vamos fazer um trechinho Na nossa música de trabalho Vai, vai, vai Coitade 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 Do meu ex Toda vez que me vê chora Arrependido Do que fez Coitade Coitade Do meu ex Toda vez que me vê chora Arrependido Do que fez Gente, olha Cara, eu fico impactada Tá pesando muito Deixa eu sentir Pesa um pouquinho Vai Deixa eu ajudar ela Estourou de novo, vem, pai Bora, bonita Tô mal viva Eita, meu diretor Paulinha, tô em vento Hoje é melhor vontade Segura o microfone dela Ai, deixa eu Ela é maravilhosa, gente Segura a mão Olha aí, seu chupé Paulinha, champoneira Ela tá mais nada na minha vida Faz a foto aí, Maurício Coitade Coitadinho Do meu ex Toda vez que me vê chora Arrependido Do que fez Coitadinho Coitadinho Do meu ex Toda vez que me vê chora Arrependido Do que fez E olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá É só instalar o dedo Que a Paulinha vai tocar Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Muito bom Olha lá Olha lá É só instalar o dedo Agora Agora imagina Agora imagina Imagina a Paulinha Três horas de show Segura no negócio desse Tá dando pena Tá dando pena Tá dando dor Eu aqui de boa E o meu ex Tá na pior Se humilhando Se rastejando Aproveitando Quero convidar galera Não esqueçam, viu? Dia 18 de maio A Garden's Pub A maior casa de shows Aqui de São Luís Galera já tá toda convidada Lançamento do terceiro CD De Leia Marques E Balada Quente Quero mandar um abraço Meu parceiro Meu patrão Meu querido Rony Cardoso Galera de São João do Caru Galera de Zé Doca Olha, parabéns Obrigada Obrigada, meu amor Muita luz pra mim De vocês Amém Amém Maçã, produções Beijos Obrigada Obrigada, gente Tudo de luz Espero vocês aqui Do nosso avião Isso aqui é algo Mais Obrigada, gente